Olá estudantes da terceira série do Ensino Médio. Neste vídeo vamos falar sobre o filósofo Alexander Balgarten e a ciência estética. Vamos lá? Começando já com algumas questões para a nossa reflexão sobre a filosofia da arte. O que é arte? Qual é o papel da arte em seu dia a dia? Existe alguma relação entre arte e filosofia? Já sabemos que os filósofos ao longo da história da filosofia sempre se interessaram em entender melhor a expressão humana através da estética, da arte, da beleza. E existe uma área específica da filosofia que vai investigar essa relação à estética. Podemos compreender a arte como essa possibilidade de um ser humano expressar as suas emoções, a sua história, a sua cultura, através de valores estéticos como a harmonia, a beleza, o horror, o equilíbrio, etc. Um exemplo são as máscaras africanas, utilizadas pelo povo africano de diferentes formas, de diferentes maneiras, como forma de expressão da religiosidade, da cultura, etc. Você sabia? A arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino arts. E significa a técnica ou a habilidade. Podemos dizer que a arte é uma manifestação humana comunicativa muito antiga. Está representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras. Provavelmente você já teve algum contato com a arte, mesmo que você não goste de escultura, por exemplo, nunca tenha feito, nunca tenha nem visto de perto uma escultura, você provavelmente ouve música, assiste filmes. Isso é arte. Então a gente procura expressar as nossas emoções através da arte. E nós buscamos também conferir sentido aquilo que nós compreendemos do mundo através das expressões artísticas. Alexander Balgarten é um filósofo que vai pensar sobre este tema. Então Alexander Balgarten viveu entre 1714 e 1762. Foi o primeiro pensador a conceber a estética como uma área de conhecimento específica da filosofia. Não que antes dele não houvesse uma reflexão sobre a arte. Sim, já havia. Filósofos da antiguidade já pensavam sobre esse tema. Mas ele deu à arte, à filosofia da arte, à estética, um estatuto mais importante. Então ele considerou essa área como uma área de interesse filosófico específico. Em sua obra, A Estética, de 1750, Alexander Balgarten introduz a estética como uma área específica de investigação filosófica. Seu surgimento se deu no contexto do iluminismo e funda a chamada ciência estética ou filosofia da arte, como uma área de filosofia que se ocupa da arte da beleza. A estética significa justamente essa faculdade de percepção sensível, a apreensão que temos do mundo pelos nossos sentidos. Algumas questões importantes envolvendo a estética são questões como o que é o belo, a beleza universal ou relativa, a arte precisa agradar, gosto se discute, como criamos juízos estéticos. Então essas são questões que foram problematizadas e pensadas durante toda a história da filosofia. E o Balgarten vai sistematizar todas essas questões. Para finalizar, o belo em Balgarten está condicionado à nossa representação de mundo. E por isso, nosso reconhecimento de algo belo somente é possível se está em conformidade com o nosso pensamento e com a nossa relação com o mundo à nossa volta. Então nesse vídeo, nós falamos sobre Alexander Balgarten e a ciência estética. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau, tchau!